No capítulo anterior, a Dentola convence Molusco a viajarem pra Rio das Ostras numa barca furada do caralho. Os dois se deparam com duas bikes de alugar, que além de iludi-los, ainda roubam suas sardinhas e fogem com motoqueiros sinistrões. É, bicho. Após o roubo da nossa preciosa sardinha pelas primas do capeta, eu e Dentola continuamos na missão de chegar em Rio das Ostras. Mas confesso uma parada, mané. Viajar de cara é uma merda. Porra, Dentola, que engarrafa, filha da puta, velho. Eu falei que essa porra ia tá cheia, velho. Caralho, Molusco, é chato pra caralho, hein, meu irmão. Porra, claro que vai tá cheio, hein, meu irmão. É feriado, por isso que a gente tá indo pra lá. Uma porrada de bike pra gente pedalar lá, esqueceu, meu irmão. Pô, tamo fudido, velho. Olha isso aí. Porra, meu irmão. Mas tudo bem, cara. Porque a gente também tá careto. Se a gente tivesse doidão, a gente tivesse estralado uma tronca. A gente já estaria lá, né? Muito tempo. Dentola, se a gente tivesse doidão, a gente só ia tá doidão, velho. A gente ia continuar fudido no mesmo lugar. Passa muito mais rápido. Nem se compara. A gente já teria chegado lá muito tempo. Porra, teoria de merda, maluco. Caralho, Molusco, tu é físico agora? Não, velho. Caralho, tu não sabe que o tempo doidão passa muito mais rápido, meu irmão? A gente não chegou porque a gente tá careta. Se a gente tivesse doidão, eu teria chegado lá, cara. A realidade é outra. Não faz sentido, Dentola. Porque, porra, imagina, se tivesse no carro, você que é doidão do caralho, e um careta. O que que aconteceu? Os dois estão no mesmo lugar, estão no mesmo carro. Você ia chegar lá fazendo careta? Não ia chegar porque não existe a possibilidade de viajar com um cara careta. Já me imaginou mesmo com um cara careta? Falta muito, papai de marco? Falta. E aí? Falta muito, papai de marco? Falta. Papai de marco, falta muito? Puta que pariu, né? Tá chato? Falta pra caralho! Caralho, vou te falar, hein, Molusco. Eu acho que eu nunca dei tanto de carro na minha vida, maluco. Que isso, cara? Porra, velho. Tá foda mesmo, hein? Porra. Caralho. Dentola, que placa é aquela ali? Caralho, que placa é aquela ali, maluco? Sorria, você está em Macaé. Caralho, Molusco. Quais é que você passou da entrada, maluco? Porra, Dentola, foi mal, velho. Não se dirige careta. Pra não pegar um retorno ali, cara. Que merda, hein, maluco? Porra, foi mal, velho. É, compadre. Eu achei o retorno lá na casa do caralho, velho. Quando eu estava fazendo uma curvinha, deu de cara com uma pedra atravessando a rua. Falei, que porra é essa? Uma pedra atravessando a rua. Mas, na verdade, não era nem uma pedra. Era uma tartaruga disfarçada de pedra. Só que atrás da tartaruga tinha um hippie louco, velho. Ele segurou a tartaruga, pulou na frente do carro e pediu uma carona. Dá um bom diaê. Tá aí pra onde, meu irmão? Pra Rio das Rochas, bicho. Claro. Caralho, Molusco. Esse hippie doidão tá cheio de brelfa, maluco. Vamos levar ele com a gente. Aí, doido. Entra aí, entra aí. Aí, doidão. Dá a volta, meu irmão. Vambora? Entra aí, meu irmão. Entra aí, entra aí. Agradecido. Peraí, velho. Tu vai levar a tartaruga? Claro, bicho. Essa tartaruga é mágica. Qual o nome da tartaruga? Ué, tartaruga. Mas aí é foda aí. Caralho, é foda por quê, Molusco? Pô, vai sujar o carro, velho. Caralho, meu irmão. Esse carro suja o pacalho. Tá aí de sacanagem. Olha quanta terça. Essa porra parece ter no baldio. Já se ligou no estacionamento de Fusca? Vai ficar... Igualzinho o estacionamento de Fusca. Tartaruguinha vai ficar maneira. Vambora, vamos nessa. Então vamos nessa. O cara daí tá cheio de brelfa. Partimos pra Rio das Ostras. Caralho. O cara falava pra caralho. Falava Mark Dentola, velho. Parecia até que tinha sido vacinado com agulha de vitrola. E Dentinho tava desesperado pra descolar um finote, velho. Ele queria interromper o hippie de qualquer jeito. Só que o hippie não deixava, mano. Bicho, vocês não tão me entendendo. Vocês deram muita sorte, cara. Não foi à toa que essa tartaruga parou pra vocês me dar essa carona. Essa tartaruga é mágica e alienígena. E ela escolheu vocês dois, cara. Caralho. Eu tô doido, velho. Mágica e alienígena. Vocês escutaram bem o que eu falei? Doidão. A porra da tartaruga é mágica ou alienígena? Caralho. Decide, meu irmão. Decide essa porra aí, cara. Ela é mágica e alienígena. Caralho. Caralho. Então é igual o Dentola. Dentola é mágico. Faz o mais, mais. Alienígena, acho que ele também é com essa cara feia do caralho aí, alienígena. Bicho, vocês não tão me entendendo. Quando eu encontrei essa tartaruga, eu cantei Raul pra ela. E ela me levou numa viagem cósmica. Caralho, doidão. Então faz o seguinte. Faz ela apertar um finote que eu quero ver se é mágica mesmo. Finote? É, uma perninha de lila, um negocinho pra destorrar. Só pra relaxar um pouquinho na viagem, tá foda. Ah, entendi. Vocês tão falando de Pitágoras, né? É, é. De Pitágoras. De Pitá. De Pitá. Isso, isso aí. Acreditei vossa mensagem. Deixa eu ver se acho que eu tenho alguma coisa aqui ainda. Porra, Ripolla. Beleza então, meu irmão. Salvou a viagem. Taca fogo nessa porra aí, cara. Vou tacar, bicho. Vou tacar. Caralho, meu irmão. Caralho. Muita sorte de achar desse hippie maluco na rua. É isso. Muita sorte. Eu sei que eu tenho, cara. Eu sei que eu tenho alguma coisa aqui. Pera aí. Tá dentro da minha bolsa aqui, eu acho. Caralho, meu irmão. Caralho, você perdeu o foco. Caralho, Molusco. Esse cara tá ficando foda de coisa dentro da bolsa aqui, cara. Pera aí, bicho. Eu acho que tá aqui. Eu tinha um fininhozinho. Caralho, meu irmão. Porra, achei. Que é isso, meu irmão? Caralho, é isso? Passe nada, meu irmão. Caralho, meu irmão. Caralho, meu irmão. Tu acha que a tua premium não funciona não, Molusco? Tá de sacanagem, né, Riponga? Parece que essa porra vai funcionar. Porra tá enferrujada aí o tempão. Pega os quebra aí, meu irmão. Vou pegar os quebra que as minhas coisas, cara. Caralho. Ele acendeu e começou a puxar estilo Michael Phelps. Meu irmão, a parada era tão fodasticamente grande. Cada vez que ele carburava, a parada pegava fogo igual uma tocha. Igual uma tocha, mané. Glê, 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 glê. E Dentola tava desesperado. Riponga não passava pra ele nem fudendo. Solta o preso aí, meu irmão. Então, bicho. Como eu ia te dizer... Caralho, Riponga. Tu não tô baseado na mão, meu irmão. Solta o preso. Enrola essa porra aí, é maluco. Caralho. Caralho, Molusco. Que isso, velho? Como eu disse pra vocês, bicho. É muita viagem. Presta a rexona aí, maluco. Ô, se liga, se liga que eu tô... Felícia vinda aí de moto, brother. Se liga aí. Caralho, nem acredito, né? Nem acredito. Passou direto da entrada e a gente pegou o hippie maluco com baseadinho. Não vou que você nem não catronto, meu irmão. Vai se fuder, meu irmão. Bom, então pra compensar vocês, cara. Toma um presentinho aí. Caralho, Molusco. Que porra é essa? Porra é essa, velho? Isso é um papelzinho colorido, cara. Um docinho fritante. Caralho, meu irmão. Peraí, fritante quanto? Fritante quanto? Fritante quanto? Um quarto, um... Não deu tempo de cortar, bicho. Fritante inteiro. Fudeu, velho. Caralho, fudeu o quê, Molusco? A polícia ou o ácido? Ambos. Caralho, fudeu mesmo. Fica calmo, cara. Fica calmo. Peraí que eu vou encostar aqui, mano. Peraí. Caralho, Molusco. Você é essa tua mania de parar encostado na porra das pedras. Para encostado em tudo, hein, cara. Fica tranquilo, velho. Fica tranquilo. Caralho, que isso, velho? Ali, fala com o polícia, que eu sou mudo em furo. Caralho, não come tudo, não, Rio. É o quê, velho? Não, viu? Fala com o polícia, que eu sou mudo em furo. Surdo e mudo é ele? Vai dar merda. Vai falar que é surdo e mudo. Vai dar merda. Vai dar merda essa porra. Paraí, foda-se. Fica calmo. Aí veio a polícia, maluco esquisito, meio parrudo assim. Parece que gostava de bater nos outros. Parecia até um gulira. Gulira. Parecia um gorila, mané. Porra, isso não era nada bom, velho. Pelo cheiro, parece que rolou um show de reggae dentro. Vai, sai todo mundo do carro. Ele se aproximou e deu para ler o nome. Sargento Deco. Vou perguntar uma vez só. Tem bagulho no carro? Não, não. Que bagulho, que isso, cara. E você não vai responder, não? Cara, olha só, ele... Ele é surdo. Caralho, é mudo esse nome. E essa porra dessa boca inchada aí é o quê? Irmão, porra de cão na porrada com alguém é essa coisa na essência. Sei lá, meu irmão. Ah, é? Cadê a porra do bagulho? Ih, caralho. Deve ser surdo mesmo, hein? Vocês dois, cadê a porra do bagulho? Que que é, sr. Daco? Ô, 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 ô. Daco é o caralho. Sargento Deco Matos, porra. Sr. Sargento, só deixa eu explicar uma parada. Eu te dei uma canada para esse maluco lá atrás. E o maluco veio realmente estourando uma tronca do tamanho da zona grande. Mas, bicho, ele não passou nada pra gente. Ah, tá bom. E vocês dois não fumam, né? Meu irmão, fumar a gente até fuma. Só que esse cara travou a parada e não largava de jeito nenhum, meu irmão. Então ela pediu pra caralho, mas ele não escutava. Ele é surdo. Era surdo, meu irmão. Surdo é o caralho, porra. Tá foda de respeitar nessa BR. Autoridade com o nome de Daco no mato. Tá maluco, rapaz. Tá preso, filha da puta. Tá preso, tá preso. Larga o doido aí, meu irmão. O cara tá muito doido, meu irmão. Larga o cara, porra. Tava aportando droga esse filha da puta. Porra, seu policial. Mas caiu tudo no mato. Quem dera tivesse como pegar isso aí. Ô, ô, ô. Cala a boca. Você ou você? Levanta aí. Porra, você tá fazendo o quê? Tá aborrando meu cadastro aqui, meu irmão. Tá aborrando meu cadastro porra, meu irmão. Deixa eu botar a tua mão. Aqui, irmão. Tem nada? Ah, porra. Tem nada na mão, meu irmão. Solta a gente aí. Libera aí, cara. Tem nada na mão, meu irmão. Deixa eu botar lá, porra. Beleza. Beleza. Vou liberar, mas... Tem que deixar duzentas pelas. Que isso, meu irmão. Que isso é o caralho, meu irmão. Vocês estavam tudo aí portando droga, o caralho. Que isso? Duzentas pelas, senão vai todo mundo em cana. Quer dormir em cana? Vai ver aí, seu policial. Parada é a seguinte. O cara que torrou, a gente nem torrou nada. A gente não tem nada. E além do mais, cadê? Não tem bagulho. Não foda-se. Eu não quero saber. Eu quero duzentas pratas, senão vai todo mundo dormir na estrada. Olhei pro céu e o sal tava roxo. Caralho, fodeu. Precisava sair dali rápido. Bora, mano. Dinheiro, dinheiro. Vai, vai, vai. Tem que estar triste. Sargento, a parada é a seguinte, velho. A gente tá maduro que pau de tarado. A gente foi roubado, velho. Pô, meu irmão. Eu te dei um caralho pra umas minas, umas vagabundas aí. Hum, roubaram nossas paradas todas. Quando a gente foi olhar, treparam na garupa dos motoqueiros sinistro. A meteram pé, né? Isso, os motoqueiros, cara. Deve estar indo lá pra Rio das Ostras. Vou fazer um solado em conta de motoqueiros, cara. Tem que entrar lá também, hein? E aí, Rio das Ostras? Tem cor de moto? Tão fodido. Tá cheio pra caralho. Pô, mas cheio que é bom, meu irmão. Só se fosse pra ficar vazio, eu ficava em casa, porra. Eu prefiro nem me manifestar com esses comentários, meu irmão. Eu falei que é tua. Falei pra você. Pô, mas cheio que é bom, cheio de bike, meu irmão. Tá, tá bom. E o dinheiro? Pô, meu irmão, a gente não tem como pagar. Não tem dinheiro, não tem como pagar, meu irmão. E aí? Vai jogar na rua? Serve uma tartaruga? Tartaruga. Ah, não. Minha tartaruga mágica, não. Minha tartaruga, não. Minha tartaruga, não. Tartaruga mágica? Mágica. Vem do espaço. Tartaruga veio do espaço, né? Não, 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 não. Não, não, não. Tá doido nessa porra. Tá doido nessa porra. Tá doido nessa porra. Tá doido nessa porra. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Ah, não, cara. E aí? E aí? Parece um tartaruga, não. Ah, não. Se rola, a gente ir embora, cara. Ah, não. Hum... Vocês são os podidos do cara. Ainda aqui essa porra dessa porra. Vai que ela é mágica mesmo. Ela é mágica, pô. É o tipo da minha filha, porra. Vai, vai. Pode ir embora. Vai, vai. Vai ser os podidos. Oh, 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 oh. Fica doidão. Leva esse maluco aqui com vocês também, porra. Leva esse maluco, gente? Cara, ele vai tocar lá nos motoqueiros, meu amor. Se a gente levar ele, a gente consegue, de repente, encontrar aquelas piranha lá. Bora, doidão. Vem com a gente, Luiz. Bora, maluco. Aí o PM subiu na moto com a tartaruga e foi embora, brother. Entramos na Prêmio e vazamos também, mano. Aí eu olho pro lado, Dentola confeccionando um. Não acreditei. Porra, Dentola. Tipo o resto de uma cessadora, maluco. Caralho, maluco. Você tem que acreditar, meu irmão. Eu peguei a porra que tava no chão, cara. Peguei aqui e botei na meia. Caralho, que rato. Tem que acreditar, meu irmão. Mas aí, Dentola, deixa eu te falar. Essa parada não tem cara de brilhofa, não, maluco. Meu irmão, tá esquisito que tava dentro da boca do Rico. Ele cuspiu essa porra toda no chão, meu irmão. Fica tranquilo, meu irmão. Bora lá, hein? Inventou na sandia sardinha e dá um puta do mega catranco. Tipo o grande... da grão bran... O grande dragão branco. Dragão branco albino da casa do caralho. Caralho, moluxo. Essa porra é a grama seca, meu irmão. Falei. Falei. Caralho, maluco. O cara vai jogar essa porra fora, meu irmão. Peraí, peraí, Dentola. Joga fora, meu irmão. O que foi? Deixa eu ver se é a grama seca, meu irmão. Caralho, moluxo. Caralho, meu irmão. Caralho. Essa porra... Não joga essa merda fora, velho. Caralho, meu irmão. Porra, Dentola, te falar, velho. A gente se fodeu muito, né? A gente se fodeu muito, né? Acho que nem o ácido não fez efeito, meu irmão. Acho que a aliança dela era falsinha, meu irmão. Aquela porra certamente era falsinha. Você deve ter comprado essa porra com a Chapolin, bro. Que porra, meu irmão. Caralho, que merda. Falsinha! É ruim ser falsinha, hein? Caralho, moluxo. Que voz é essa, meu irmão? Caralho, meu irmão. Caralho, pega essa porra aqui, meu irmão. Calma aí, calma aí, Dentinho. Caralho, pega essa porra. Meu apelido na berréia é Variedade. Caralho, meu irmão. Caralho, moluxo. Chegou na nossa soft budô, meu irmão. Vambora, meu irmão. Vamo parir das ostras. É, mané. Nossa, bike. Bike pra caralho. Já é, Denton. Nossa sardola perdida. É, mas aí. Retuita a sardinha aí, cara. Caralho, moluxo. Cuidado aí com a estrada aí, meu irmão. Se liga aí, meu irmão. Tô ligado. Cuidado aí, porra. Caminhão aí, porra. Caralho. Presta atenção, meu irmão. Tô ligado, meu irmão. Porra, tu tá fumando teu talento pra estrada, meu. Se liga aí, meu porra. Caralho, meu irmão. Ei, o pássaro não passa esse cabelo. Presta atenção aí, porra. Passa logo essa porra, meu irmão. É pedra, moleque. Tamo junto, baréia. Vamo embora, vamo embora, meu irmão. É morrer das ostras. Vamo embora. Se liga aí, vou jogar a baréia. Uh, acelera, porra. Uh. Uh. Bom demais, moleque. Botou dinheiro. Dá um som aí, hippie. Hasido, mano. Hasido, mano. Legenda Adriana Zanotto